Salve, salve galera! Sejam bem-vindos ao nosso canal Crisicavam Games. Quem não é inscrito, puder se inscrever e deixar aquele joinha. Muito obrigado! Hoje vamos estar trazendo aí para vocês mais um super jogo entre Corinthians e Goiás pelo Campeonato Brasileiro Série A 2020. Obrigado nossos patrocinadores, obrigado nossos amigos e amigas. Sejam todos bem-vindos, fiquem à vontade. Olá meus amigos, boa tarde a todos que estão assistindo o jogo de casa. O céu está bastante encoberto aqui na região do estádio, com muitas nuvens carregadas. A previsão é de chuva, mas até agora ela não caiu. A única coisa que parece firme por aqui é a animação da torcida, que agita como sempre, faça chuva ou faça sol. Tomara que a empolgação das arquibancadas contagie os jogadores dos dois times. Estamos na Arena Corinthians, o novo estádio do Alvinegro Paulista, em Itaquera, desde o ano de 2014. O Corinthians vai jogar com quatro na defesa e apenas um homem no ataque. O que significa isso, Mauro? Depende das características dos jogadores para saber se um 4-5-1 é defensivo. Com a bola ele se pode transformar facilmente num 4-3-3, mas também não adianta ser amontoar um monte de gente na frente, se não tiver qualidade, se não tiver inteligência e principalmente organização. Organização não é só para defender, é também para criar. O 4-5-1 pode ser sim um esquema muito interessante e muito flexível. Começam as emoções deste jogo. A metida de bola pela direita. A metida de bola. Pedrinho Cruz vem à batida. Pegou mal demais. Estava em posição boa, tinha espaço, calma, tranquilidade. Como é que perde um gol desse? Meteu um bico nela, lá para frente. Vai, metido. Opa, ele foi rapidinho nessa, hein? Esse é o tipo de jogador que transforma um centímetro quadrado num latifundo e redondo. A bola chegou, ele bateu. É assim que se faz. Chegou na marcação e recuperou a bola. Fagner. Pedrinho. Está tentando chegar à linha de fundo. Fagner. Chegou de cabeça. Olha lá, gol! Um cruzamento que foi uma assistência para o gol. Gulho aberto, técnica, força, belo gol de cabeça. Começaram muito bem hoje. Metida de bola ali para o companheiro. Pedrinho. Fagner. Tentou mais um drible e acabou sem a bola. E ele consegue o desarme. Rafael Moura. Lá vem o time, subindo para o ataque. Tentou o passe. E agora Pedrinho. Fez tudo certinho. Faltou acertar o último chute. Pela qualidade que tem, pela criatividade que está mostrando, é bom a defesa ficar esperta. Porque se ele perdeu essa, vai fazer a outra. Olhou e cortou essa bola. Lá vem o time para o ataque. Jadson. Tentou a metida de bola. A batida. Deixou para trás a defesa. Ele tem espaço para a jogada. Pedrinho cruzante. Subiu e meteu a cabeça na bola. Tocou bem de cabeça, mas errou algo. É legal ver quando alguém sabe cabecear uma bola. Não foi gol. Foi quase. Chutão para frente. Foi bem na defesa. Foi muito bem. Lá vem eles de novo. Abriu o jogo lá na direita. Vem o passe. Pedrinho. Ficou com a bola na tentativa da enfiada. É, calculou mal, acabou perdendo uma boa chance com o passe errado. Mas segue o jogo. Faz parte dele. Chegou bem. Recuperou a bola. Tentou o drible, mas a zaga foi bem e acabou com a jogada. Meteu ali pela esquerda. Pedrinho. Ele estava esperto no lance, hein? Jogou na frente para ver o que dá. E volta a bola para o goleiro. O goleirão mandou lá para frente. A defesa está muito bem montada. Vai ser difícil entrar por ali. Despachou lá para frente. Procurou alguém ali na frente. Olha lá. Ela está indo para o meio da área. Lá vem o contra-ataque. Pedrinho. Bola fora de campo. Meteu a bola para frente. Que bela entrada, hein, Milton? Desarme precisos. Deixa o cara virar para o gol. A coisa podia ficar mais feia do que eu. Recebeu a bola. Chutou. Aí ele pensou, vou botar o cara para correr. Jogou a bola lá para frente. Ele mandou a bola para frente. Vem a batida. Mais uma vez e ela não entra. Então já teve uma, duas, três, sei lá quantas chances teve. Só não sei se vai continuar tendo tantas chances assim. E desperdiçar tantas oportunidades que o time tem perdido. E o time consegue conter o avanço do adversário. Lançamento por entre a defesa. Não há tempo para mais nada. Terminada a primeira etapa. O time foi melhor, jogou melhor. É mais time. A questão só agora é tentar manter o ritmo. 1 a 0 e nada decidido. Vamos ver na segunda fase o que acontece. Começa o segundo tempo. Até agora só um gol no jogo. Mas isto basta para a vitória. Finalmente eles tentaram atacar por dentro. Algo que eu não vi acontecer até agora. Não sei se era o caso não. Botou para correr. Tentativa de passe. Mas houve o corte por ali. Estava bem colocado. Bola enfiada pelo meio da defesa. Olha ela lá dentro. O zagueiro chegou para afastar o perigo. Vai tentar chegar da linha de fundo. Bola enfiada entre a marcação. E a defesa interrompe o ataque. Mais uma vez. Ih, que lugar de... Chutou. Mandou mal. Parabéns. Não é fácil perder um gol tão feito como esse. Fagner. E o time parte em contra-ataque. Danilo Avelar. Henrique. O time está na frente. Mas a vantagem de um gol é perigosa. A batida. Realmente o chute saiu muito fraco. Sem perigo. Ele fez tudo certinho até a finalização que não foi boa. Meteu o bico nela o goleiro. Clayson. Vai mandar a bola direto para o ataque. Conduziu a bola em direção ao gol. Desarmou o adversário. E saiu com ela. É, não tem o que fazer, né? Está perdendo o jogo. Tem que atacar. Está certo, Mauro. Tem que partir para cima. Não tem mais muito jogo pela frente. Olha, Milton. Eu vou falar uma coisa que eu nunca havia falado. Mas agora lembrei que eu já falei. Então eu não vou falar. Tá bom? Concordo contigo. E a bola fica tranquila com o goleiro. Ele deu um chute forte para frente. Chegou junto. Roubou a bola. E a bola chegou nele. Inhago está livre na ponta. Meteu o bico lá para frente. Gabriel. Vai tentar entrar na área. O time não perdeu a chance. Abriu o placar. É agora. Vem a batida. Vem a batida. Opa. Que beleza. Substituição. Vai ter sangue novo em campo. Só faltam 15 minutos de jogo. Só faltam 15 minutos de jogo. A metida de bola para frente. René Júnior. A posição é boa. Fagner. Fagner. Aí ele pensou. Vou botar o cara para correr. Gabriel. Eles não sentaram em cima da vantagem. Estão buscando o jogo. Querendo mais gol. Tentou o passe. Chegou junto. E conseguiu roubar a bola. A metida de bola. Chutou. Essa era para fazer 2 a 0. Se ele tivesse feito gol. Era outra história. A vantagem no confronto teria aumentado. O técnico sentiu que precisava de gente nova no time. E vamos ter duas substituições neste momento. Será que ele vai só mudar nomes ou vai mudar números também, hein, Milton? Fez o lançamento para frente. Passe por cima. Parece que está faltando vontade de empatar o jogo quando esses caras conseguem chegar ao ataque. Deu ali um toque. A batida. René Júnior. O time só precisa controlar o jogo até o fim. Marloni. Chegou na marcação e recuperou a bola. A bola. A bola.